Música 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 Júluri Ráma Díthi Humara sussra jirai hati naihi jau rai Jhulari e rama dee di Humara tatra maata suji kodila Jhulari e rama dee di Humara tatra maata suji kodila Jhulari e rama dee di Humara peveri e dhol gayra vajin Jhulari e rama dee di Humara peveri e dhol gayra vajin Jhulari e rama dee di Jhulari e rama dee di Humanae jeta jitou te dará diá ya, jula riré rama ti ti Humanae jeta jire zanjh nahi jau re, jula riré rama ti ti Humanae jeta jire zanjh nahi jau re, jula riré rama ti ti Humanae jeta garre jeta ni kodila, jula riré rama ti ti Humanae jeta garre jeta ni kodila, jula riré rama ti ti Humanae jeta jire zanjh nahi jula riré rama ti ti Humanae jeta jire zanjh nahi jula riré rama ti ti Humanae jeta jire zanjh nahi jira riré rama ti ti Humar do pidco ém queim o alhe, Júlriê Ramaditim Humara devar cita e degrani aia, Júlriê Ramaditim Humara devar cita e degrani aia, Júlriê Ramaditim Humara devar cita e degrani xagdaala, Júlriê Ramaditim Humara devar cita e degrani xagdaala, Júlriê Ramaditim Humara devar cita e degrani aia, Júlriê Ramaditim Music by Sunda Music Music Humara devar cita e degrani xagdaala, Júlriê Ramaditim Humara devar cita e degrani aia, Júlriê Ramaditim Humara devar cita e degrani aia, Júlriê Ramaditim Humara devar cita e degrani aia, Júlriê Ramaditim Humara целadora, Júlriê Ramaditim Humara devar cita e degrani aia, Júlriê Ramaditim Hmm E dhanva-tari-ro-pooni, teñare-barê Arê-me-e-gay-a-me-mori-sa-chun-dele-a-pooni-dele E-e-e-a-me-me-mori-sa-chun-dele-a Arê-me-tia-va-ra-mo-n-se-gay-ána-va-re O e aí, onde? O e aí, onde? O que? Hoje, ele. É a grande fai. O e aí, onde? O e aí? O e aí? O e aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau